Olá, bem-vindos ao canal. Sou Patrícia Salviano e no vídeo de hoje vou compartilhar atividades para trabalharmos com clavas ou baquetas nas nossas aulas de musicalização infantil. As clavas ou baquetas são muito úteis nas aulas de musicalização na educação musical regular, enfim. Por quê? Porque elas trabalham o ritmo, elas são super precisas no seu som. Trabalhamos também com elas a lateralidade, a coordenação motora fina, o sentido de pulsação da canção, o ritmo da canção, o ritmo da melodia e muito mais. Existem muitos tipos de clavas. Esta é uma clava feita de pau d'arco. Mandei fazer na madeireira e ela é muito bacana, o som dela não é estridente, não é irritante. Inclusive, eu mando fazer de dois tamanhos, está vendo? Duas vitolas. Tem também as baquetas de bateria, de percussão. Esta daqui é uma baqueta para alfaia. Esta aqui já é uma baqueta infantil para bateria, por exemplo. Também vão fazer aí o mesmo papel. As baquetas de estilofone também são úteis na hora dessas atividades. Baquetas de metalofone, baquetinhas de madeira para tambor. Essas daqui são feitas de uma madeirinha chamada biriba. Além desse material feito de madeira, as clavas de madeira, você também pode utilizar o que eu chamo de clavas de coco. Sim, são feitas de coco. Olha só essa, tanto que é linda, pequenininha. E olha esse grande som que faz. Então, elas também têm a mesma função na precisão do som. Você também pode utilizar, por exemplo, as maracas invertidas. Importante, é ter esse som preciso de uma madeira, né? Ou a clava de coco, golpeando na outra. Por isso que é importante ter dois instrumentos para cada aluno desenvolver, então, a atividade. Vou compartilhar aqui no vídeo três ideias de atividades para trabalharmos com as clavas, ou as baquetas. Mas antes, eu quero te fazer um convite rapidinho e imperdível. Agora, dos dias 24 a 26 de janeiro, estou promovendo um evento, Viver de Musicalização 2.0. Vão ser três dias de lives, onde vou compartilhar muito conhecimento na área da musicalização infantil. É online e gratuito. Vou falar sobre empreendedorismo, como abrir o seu negócio na área da musicalização infantil. Vou falar de didática, de metodologia, de como escrever um plano de aula super simples e eficaz. Vou dar exemplos. E vai ser, assim, muito, muito intenso e vai valer a pena. Muito mais para que vocês possam começar, assim, em 2023 com esse gás todo, cheio de ideias novas para potencializar as suas aulas e os seus ganhos mensais também. Então, é imperdível. Inscreva-se aí no link. E agora, vamos às atividades. Primeira dica. Vamos trabalhar um parâmetro do som que se chama intensidade do som, que é a diferenciação entre o forte e o fraco. O professor dá o comando e os alunos executam. Forte, forte, forte. Fraco, fraco, fraco. Forte, forte. Fraco, fraco. Forte, fraco. Forte, fraco. Enfim, são inúmeras possibilidades. O professor vai dando o comando e a turma vai executando com as suas clavas. Dentro dessa atividade, tem uma variável. Você pode ter cartões onde você desenha por exemplo, pode ser um triângulo preenchido e um triângulo vazio. Uma bolinha preenchida, um círculo e um círculo vazio indicando qual é o momento de tocar o forte e qual é o momento de tocar o fraco. Então, aí as crianças vão olhar através do cartão aquilo que eles precisam executar na clava. Pode ser uma sequência de forte, forte, fraco, forte, forte, por exemplo. Desenhado. Podem ser também varetinhas, varetinha mais preenchida, varetinha bem fininha para indicar o fraco. E aí você pode fazer vários cartazes, cartõezinhos, né? E distribuir para que os alunos possam, então, executar esses ostinatos, né? Através da dinâmica da intensidade do som. Ideia número 2. Podemos trabalhar com esses instrumentos que são tão precisamente rítmicos, as parlendas, né? Ou também trabalhar um ritmo específico em algumas canções. Vou dar ideias aqui de duas parlendas, primeiramente. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Agora vamos trabalhar a subdivisão do tempo. Por exemplo, dentro dessa parlenda. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Casa de ferreiro, espeto é de pau. E se a gente quiser trabalhar somente a pulsação. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Então vocês podem imaginar quantas atividades a gente pode realizar somente com essa parlenda. você pode colocar os seus alunos para executarem todo em uníssono, né? Todo mundo fazendo a mesma pulsação. Mas depois você pode dividir em grupos. Uma parte da turma vai fazer só a pulsação. Casa de ferreiro, espeto é de pau. E aí ele permanece ali naquela pulsação e aí entra o segundo grupo. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Enquanto o outro está lá tocando a pulsação. Espeto é de pau. E aí entra o terceiro grupo fazendo a subdivisão. Casa de ferreiro, espeto é de pau. Imagina tudo isso junto. É uma sensação maravilhosa. Não só uma sensação, como uma aprendizagem. Porque você tocar em conjunto, você se concentrar na sua parte rítmica, naquilo que te cabe, enquanto outros estão fazendo outras vozes rítmicas. E isso exige um trabalho cognitivo muito grande. Então, assim, vale a pena esse tipo de atividade. Podemos também trabalhar o ritmo das canções. Por exemplo, essa canção do Pastorzinho. Eu gosto muito dessa canção porque ela tem uma célula rítmica bem definida. Havia um pastorzinho que vivia pastoral Saiu de sua casa E pôs-se a cantar Dó, ré, mi, fá Dó, ré, dó, ré Dó, sol, fá, mi Dó, ré, mi, fá E aqui você pode trabalhar, claro, a dinâmica da intensidade do som. Dó, ré, mi, fá Dó, ré, dó, ré Dó, sol, fá, mi Dó, ré, mi, fá Você também pode trabalhar a aceleração do tempo. Chegando ao palácio a rainha lhe falou Dizendo ao Pastorzinho que seu culto lhe agradou Dó, ré, mi, fá Dó, ré, dó, ré Dó, sol, fá, mi Dó, ré, mi, fá Percebam como eu acelerei e desacelerei rapidamente? É incrível como até os bebês das turmas menores Bebezinhos de um aninho que eu estou falando como eles captam esse tipo de dinâmica e executam com perfeição. Além dessa canção existem outras tantas Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixinha Caranguejo só é peixe Não é enxite da maré Olha palma, palma, palma Olha o pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Bom, já usei aqui a clava de madeira para mostrar uma ideia Já usei a clava de coco para a segunda ideia E na terceira ideia eu quero usar as baquetas de estilofone Isso não quer dizer que você não possa utilizar as outras nessas atividades Mas é que essa tem uma pontinha de bolinha E eu e as crianças inventamos uma canção Vamos abelhas Vamos para a combéia fazer música Vejam como a abelha toca sua canção Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum 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 Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Essa brincadeira também Pode virar antena de borboleta Gente, esses dias Dando aula Eu cantando a música da borboleta E brincando com eles assim O outro falou Coloca agora antena do besouro Eu falei antena do besouro Aí ele fez assim Gente, isso pegou E a gente ficou brincando Vejam como o besouro toca essa canção E aí tudo vira farra Porque as crianças são muito criativas Essa mesma brincadeira pode ser executada no chão Vejam como a abelha toca sua canção Tum, 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 tum Toca sua canção Vejam como o besouro toca sua canção Tum, 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 tum Toca sua canção E é isso, queridos Espero que tenham gostado dessas três ideias Para trabalharmos com clavas E com as baquetas Espero vocês no evento Viver de musicalização 2.0 Dos dias 24 a 26 de janeiro Imperdível Inscrevam-se aí E vamos caminhar juntos Vejo vocês lá E aí E aí E aí E aí